Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter essa audiência mais um dia aqui no Boas Novas no ar. Hoje a gente vai dar continuidade ao programa de ontem. Eu recebi aqui a Cristina Belloni Alencar. Eu estou com o livro dela Derrubando Mitos e Compreendendo a Bíblia, onde ela disseca o livro de Gênesis e entrega para a gente de uma maneira muito simples de entender, baseada em estudos arqueológicos, geológicos, científicos, sobre alguns eventos da Bíblia, como o dilúvio, a criação e por aí vai. Falamos até de dinossauros no último programa. Se você quiser também acompanhar um pouco do que aconteceu no último programa, você pode entrar no YouTube e assistir tudo o que aconteceu. E claro, o programa de hoje é um complemento. Mas antes também da gente iniciar a nossa entrevista de hoje, vou falar sobre um outro achado arqueológico. O Missão Arpa, que é um projeto infantil, um filme de animação para crianças. E esse é um pouco do enredo. Eles encontram uma arpa cristã, eles estudam ela, fazem uma máquina do tempo. Agora é tudo coisa de criança, tá? Estou inventando. Essa é a história da Missão Arpa que eu quero apresentar para você. Veja só. Encontramos! Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo, please? Traduzir-nos da harpa como a história de onde eles vieram. E você vai de carona, aprende um pouquinho com eles também, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu continuo o programa com a Cristina. A gente vai falar sobre o Jardim do Éder, Adão e Eva. Existiram de fato? Isso é uma história? É conto? A Bíblia fala depois também que a serpente, enfim, né? Tentou Eva, ela mordeu do fruto proibido e houve um... Deus falou para a serpente, agora você vai rastejar a sua barriga no chão como se fosse um resultado da desobediência humana, do pecado e tudo mais. Mas antes disso, então, as serpentes andavam, voavam. Como é que é tudo isso? Tudo isso é... gente, é sensacional. A gente volta já já, não sai daí, crente. E liga para alguém, para o WhatsApp, convida alguém para assistir, que esse programa está muito bom. A gente volta já já. Olha, a gente continuou o programa de hoje com a Cristina Beloni Alencar, jornalista, esteve conosco ontem, Derrubando Mitos, Compreendendo a Bíblia. Esse é o livro dela. Eu quero recomendar, você tem que comprar isso. É editado pela editora Ades Santos. Como é que está a distribuição do livro? Dá para comprar pela página do Facebook, direto. A página do Facebook dela, bota o Facebook dela aí para mim, o da Boas Novas, mas você pode entrar no Facebook, está aí, Cristina Beloni Alencar. Lá você vai ver os botões, os cliques, você vai entender como pode acessar esse livro. E olha, crente, compra ele. Isso aqui são perguntas sensacionais, que acho que todo cristão tem que pelo menos saber, entender um pouco para poder... Enfim, primeiro, crescimento pessoal. Você saber melhor um pouco dos assuntos. E, segundo, às vezes, quando tem um debate mesmo, você manda ver e coloca aquilo que foi aplicado aqui. Quer ver, por exemplo? Eu escrevi algumas coisas aqui, deixou bem para o início do Gênesis. No programa de ontem, para você que não assistiu, a gente falou sobre criação, a gente falou um pouco sobre dilúvio. Um dos debates mais interessantes, e acho que todo crente já teve, é Jardim do Éden, Adão e Eva. Se, de fato, aquilo é uma história real, ou aquilo é alegoria. Dentro da teologia, se tem os dois posicionamentos, né? O posicionamento, não, André, acho que é uma fala alegórica, outros entendem, não. Existiu mesmo um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, num local chamado Jardim do Éden, e onde é que é esse jardim, a localização física não se sabe. Você aborda um pouco disso também no livro. Como é que se explica o Jardim do Éden, Adão e Eva? É aquilo que a gente estava falando ontem, né? É tão simples, tão simples, que as pessoas não acreditam na existência de Adão e de Eva. Tem tantos personagens bíblicos, não é questionável, por exemplo, a vida de Pedro, de Paulo, e por que a gente questiona a vida de Adão e Eva? Simplesmente a Bíblia está falando sobre o início de tudo, o início do ser humano, e falando sobre a criação, do momento em que Deus criou o homem e a mulher. É simples assim. Para essa linha teológica que acredita na Bíblia puramente, Adão e Eva existiram mesmo, não é alegoria. E o local, Jardim do Éden, você entra um pouco nessa pesquisa do local em si, se é um local físico? Nas proximidades do Iraque, sim. Ou seja, seria um local físico mesmo, um local geográfico, vamos dizer assim, né? Tem até, no livro fala alguma coisa sobre isso, é uma área hoje submersa, por exemplo, que o ser humano não tem acesso. Então, assim, tem a ver com o que Deus fez e colocou os anjos para cuidar dali, ninguém mais entraria. De fato, não há como entrar. Nesse momento, não há como. Porque é uma região que está coberta de água, hoje em dia. Mas a gente não sabe o que pode acontecer de transformação ainda no planeta. Uma pergunta que a gente teve até do diretor do programa, sobre a questão de Arca de Noé. Se eu não me engano, foi uns seis, sete, dez anos atrás, eu acho. Logo no início das redes sociais do Orkut, até se rolou a notícia de que foi achada a Arca de Noé. Acho que foi na Líbia, não lembro onde, mas o governo, porque é um governo muçulmano, não queria dar acesso, porque isso atestaria a fé cristã. É verdade isso? Isso é mito de internet? Se tem algum relato? E qual o seu entendimento, então, sobre a Arca de Noé? Foi de verdade um barco muito grande receber os animais, as espécies? Sim, sim. Agora, tem muitas áreas arqueológicas que realmente, de fato, não são acessíveis hoje, porque, por exemplo, o Estado Islâmico domina aquela área e os arqueólogos não podem ir até lá para pesquisar, os cristãos não podem ir até lá para visitar. Então, existe muita coisa ainda a ser pesquisada, mas que a área é restrita. Então, a gente não tem como saber. Tem muita coisa ainda a ser descoberta. Tem muita coisa que já descobriram e que dá uma luz muito grande a vários fatos bíblicos que comprovam realmente. Se a Arca existiu, para a gente que estuda a Bíblia, é meio óbvio. Sim, existiu. Tem até um homem, botando aqui, refez ela, né? Tem todas as medidas. E tem estudiosos falando, inclusive, dando comparações do tamanho dela. Caberia, por exemplo, dois Boeing 747 dentro da Arca ou um prédio de 67 andares. Então, você tem uma ideia da dimensão. Era realmente muito grande. Até hoje, não foi construído um barco tão grande. Menores, por exemplo, Titanic, e ainda afundou. É verdade. E a Arca de Noé, não. Foi assim, foi um sucesso total. A construção dela não foi feita por um engenheiro naval, mas com a sabedoria de um engenheiro naval. De tão perfeito que era o projeto. Então, eles não tinham... Da forma como a Bíblia descreve, era muito simples. Mas por quê? A preocupação de Deus era salvar aqueles oito seres humanos e aqueles animais. Não era com design. Era bem simples, mas funcional. Todo o conceito, a história... E aqui eu vou andando sobre vários pontos, gente. Tudo isso aqui está no livro e eu só abri e peguei alguns pontos que são fascinantes. Mas tinha um que eu já tinha algum tipo de desconfiável e tudo, que a gente vai falar um pouco sobre a diversidade ou multiplicidade de idiomas. que para mim se torna bem claro inicia-se na questão da Torre de Babel, talvez, né? Onde... Para você que não conhece tanto da Bíblia, mas a Bíblia relata em Gênesis que houve um tempo onde a sociedade estava tão avançada até, né? Que eles queriam construir um prédio, arranha-céu e... E não é só pelo prédio, né? Foi pela percepção do coração humano dizer a gente pode fazer qualquer coisa. Nós somos deuses. A gente consegue fazer coisas até que Deus duvida, né? E por causa disso, o Eugênio disse que Deus deu línguas diferentes para as pessoas, né? Talvez falavam a mesma língua, tinham uma comunicação em comum e então ele entrou de uma maneira aí sim sobrenatural miraculosa e ele pegou e embolou a língua das pessoas. Confundiu. Então ele começou a confundir as pessoas. Do nada, elas acordaram falando em línguas diferentes e não conseguiam entender o que o outro falava. Você entende que esse é o início do que nós hoje temos como inglês, francês, espanhol, poéticas latinas e por aí vai? Sim, eu acredito. Deus fez essa confusão de línguas para que os homens não se entendessem mais e que não concluísse aquele projeto. Até para a própria proteção do ser humano, eu acredito, porque dentro da tecnologia da época que era muito avançada, eles conseguiriam, por exemplo, chegar numa torre, num zigurate de três quilômetros de altura. Então, assim, para você chegar até as nuvens mais altas, você precisa de dois quilômetros. Eles chegariam nisso, mas morreriam, porque eles não tinham noção de céu. A noção deles de céu era totalmente diferente da nossa. Não era o céu atmosférico. Eles estavam pensando em alcançar o céu onde estava Deus, o céu espiritual. Eles não conseguiriam. E até que isso interna, que eu até falei espiritual, não é só pelo prédio. Nós vamos ser Deus e alcançar. Arrogância. 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 Então, o que acontece? Havia zigurates de vários deuses e Nimrod decidiu fazer o maior dos zigurates, o portal dos deuses. Então, ele queria chegar até o céu, alcançar Deus, dizer, nós somos os maiores aqui, nós somos os melhores, o nosso Deus é o melhor e o maior. Ele queria ser o maior. Era essa arrogância dele. E eu acredito que ele foi um político muito envolvente e as pessoas estavam ao redor dele. a ordem de Deus era o quê? Que o ser humano se multiplicasse e se espalhasse. Nimrod estava fazendo o contrário. Vamos todos ficar concentrados aqui. Quando teve a confusão de línguas para que não acontecesse esse intento de construir essa torre, essa grande torre, então o povo se espalhou, que era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era a concentração e não era que um ser humano estivesse ali dominando. A vontade de Deus era que o ser humano se espalhasse pelo mundo e pelos continentes que foram formados a partir do dilúvio, quando se rompeu o planeta Terra. Nisso se dá também talvez as diferentes etnias. Você vai um pouco mais... África, né? Sim. Existe uma predominância de pessoas de pele negra, você vai, enfim, para Dinamarca, por ali, são louros, olhos azuis. Você vê... O Brasil é tudo misturado. A gente é meio misturadão. Aqui é tudo misturado. Mas isso se dá também nesse evento, nesse momento? Eu acredito que sim. De acordo com essas pesquisas, eu acredito que tudo se deu a partir da Torre de Babel. A partir dessa confusão de línguas, então vieram os idiomas, cada povo foi para uma região diferente. Perfeito. E dali, esse povo ganha características diferentes, culturas diferentes. Um povo tem uma necessidade totalmente diferente do outro povo, está vivendo de um lado totalmente diferente da Terra, onde é calor, aqui é mais frio. Isso não existia antes, pelo que a gente lê na Bíblia. Existia uma harmonia perfeita, até de clima. Mas depois que veio o dilúvio, essa catástrofe, então também mudou a temperatura no planeta Terra. Você fala em catástrofe, que explicação científica, foi a partir de uma chuva, que catástrofe? Deus mandou a chuva pela primeira vez sobre a Terra, até então era só o vapor que subia. Não se tinha também a ideia que existia uma camada de água ao redor da Terra, uma canopla de vapor, é mais ou menos por... Explicada por cientistas. Então assim, do abismo, o que é? O que nós conhecemos hoje? Os lençóis freáticos, que está de 500 a 600 metros abaixo da Terra. Deus mandou essa água para cima. E a água que veio de cima, quando fala que abriu as comportas do céu, a única explicação científica para isso era essa canopla de vapor de água que existia e que protegia a Terra. Então, o Sol não era nocivo para o ser humano, não havia problema nenhum. mata muita gente, ela até envelhece a gente, a gente falou até um pouco disso. Câncer de pele, essas coisas. Então, o planeta Terra... Isso é um filtro natural, o filtro solar natural. Exatamente, que se perdeu com o dilúvio. Essa é uma explicação científica que se encaixa muito bem para tudo que a gente vive hoje. Isso é uma curiosidade para mim, essa canopla ao redor. Isso é tido como verdadeiro, real, não só por criacionistas. Até por criacionistas. Existia, deixou de existir. Claro que a gente entende que deixou de existir por causa desse evento, mas isso é comprovado na ciência como um todo que existia e deixou de existir por algum fato? Não posso dizer como um todo, por exemplo, no pensamento evolucionista. Eu não sei o que é essa linha. Provavelmente, eles vão contra essa ideia, acredito eu. Eu falo de cientistas que foram pesquisados, nem todos cristãos, mas criacionistas, que acreditam, por exemplo, quando eu falo cristão, a pessoa já pensa num cientista convertido, religioso e que lê a Bíblia. Eu pensaria isso, mas então existem... Existem cientistas, já que se dobraram a ideia da existência de Deus. Design inteligente? A teoria do design inteligente. Então, eles não podem cientificamente assumir um Deus bíblico, um Deus Jeová, como nomeamos, como está na Bíblia. Mas eles acreditam na existência de um Deus inteligente, de um designer inteligente, alguém que planejou o planeta Terra, que planejou o ser humano, o corpo do ser humano, por exemplo, inteiro, é uma máquina perfeita. O cérebro é uma área ainda não explorada, é um mistério até os dias de hoje. A neurociência não conseguiu explicar nem 10%. Nós usamos 100% no nosso cérebro, mas a neurociência não explicou nada ainda do que acontece no nosso cérebro. deixei com um rápido intervalo, estourou aí 13 minutinhos, a gente continua com a Cristina aqui para falar um pouco sobre a Bíblia, sobre Gênesis e como a gente poderia explicar alguns dos eventos que são esquisitos. Por exemplo, no próximo bloco eu vou falar sobre gigantes, a Bíblia fala em alguns fatos de gigantes, ou nefelins e por aí vai. Como é que isso se explica? A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco eu volto. Estou de volta com a Cristina, jornalista investigativa bíblica. Ela fez um livro Derrubando mitos que você tem que ter na sua biblioteca em casa. Eu acho que isso aqui é uma obrigação de um cristão entender um pouco de todos os assuntos que ela aborda aqui. Só para mostrar para você que eu estava lendo, tem aqui os vários capítulos e aqui, olha, a introdução à Bíblia, a Bíblia e a ciência, a entrevista no livro de Gênesis, teorias científicas, mitos e teorias sobre a formação da Terra. Vai abordando várias situações. Eu vi que em algum ponto também fala um pouco sobre a questão de gigantes. Como é que se explica ter gigante? E quando eu falo de gigante, eu não estou falando tipo Golias, não. Não é do gigante Golias, que era um homem alto, forte e tudo mais. Mas de fato, de relatos de gigantes, até de, não sei se uma espécie humana ou anjos. Como é que você enxergou ou entendeu isso? Tem duas teorias, né? Aquelas pessoas que acreditam que os nefilins, por exemplo, eram anjos que desceram para a Terra e tiveram relacionamento com as mulheres e desse relacionamento nasceram filhos gigantes. E tem a outra defesa que acredita que os nefilins, na verdade, são os filhos de Deus. A Bíblia separa assim, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus são os filhos que existiam no Jardim do Éden. Então, faz a gente entender também que existia já uma pequena população. Explode a cabeça, sensacional isso. Existia uma pequena população já, lendo sobre isso na Bíblia, faz a gente entender que existia e que essas pessoas que foram geradas sem o pecado tiveram relacionamento com a geração expulsa do Éden, todos saíram do Éden, mas existia já uma geração santa, pura, que não conhecia a morte. Viveu sem pecado ainda. Exatamente. Tanto é que não é, por exemplo, quando teve o dilúvio tinha 600 anos e ainda viveu mais 350 anos. não é? Então, 950 anos no total. Então, você vê que Deus não tirou essa característica de vida longa dessa primeira geração. Já a segunda geração, Deus já diminuiu a vida para 120 anos. Está escrito na Bíblia. Então, quem são esses nefilins? Algumas pessoas acreditam que são anjos que desceram do céu para se relacionar com mulheres porque se apaixonaram por elas. Que eu, na minha linha de estudo, considero um mito. Muito, muito, muito mitologia grega. É, é. Eu acredito mais que essa explicação seja um mito. Eu acredito mais que seja a geração, a geração de sete, a geração mais pura, que não havia conhecido o pecado ainda, se misturando com a outra geração. A gente só tem quatro minutinhos, já dois programas passaram como se fossem dez minutos. Até como conhecimento geral para todo mundo que está nos assistindo, principalmente os cristãos, qual é o conceito de um criacionista ao entender quantos anos tem a Terra, há quanto tempo foi criado tudo isso que nós vivemos, se tem algum tipo de estudo e todos são, tem algum, estão, existe um consenso entre os cientistas e os criacionistas de quanto tempo a Terra existe, só para a gente ter uma noção mesmo de cronologia. Dentro dessa linha dos criacionistas, existe uma divisão também. Existem aqueles que acreditam que a Terra tem de seis a dez mil anos e os outros que acreditam que há possibilidade de que haja milhões de anos, embora eles acreditem na criação, que existe um Deus criando tudo isso. por que eles esticam mais esse tempo? Por causa do tempo em que Deus criou a Terra, aquela polêmica de ontem. Os períodos da criação. Exatamente. Ah, mas não é um ano literal, não é um dia literal, não é 24 horas, então esse tempo pode ter sido muito maior. Não há explicação sobre isso, aquilo que a gente falou. A possibilidade de dentro de 24 horas Deus criar tudo que Ele falou que criou. Uma coisa, eu acho que não é científico isso, tá? Mas eu falei até num debate aqui anterior. Quando Deus, para mim, criou Adão, Ele não criou um bebê que foi crescendo, Ele criou um homem, maduro. É uma crença minha, claro, não sei como explicar cientificamente, mas de vez em quando eu debato. Então, quando Ele criou uma Terra, Ele criou uma Terra madura. Árvores que já tinham frutos, montanhas que já eram grandes e tinham pedras ou rochas dentro dela que tinham milhões de anos, Ele pode tudo mesmo. Mas como é que eu vou comprovar isso? Não sei, mas eu vou ler esse livro aqui e vou começar a pensar um pouco melhor. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui, Kessina. Gente, tá aí os números, Facebook, o número dela aparecendo na tela. Esses programas vão para o YouTube que eu acho que vai ter uma procura muito grande. E mais uma vez, tá aqui o livro, Derrubando Mitos, Compreendendo a Bíblia, onde ela pega várias curiosidades que a gente encontra no livro de Gênesis e tenta nos trazer a luz de uma explicação científica, arqueológica, que faça sentido de alguma maneira para a nossa concepção também do dia de hoje. Tem muitas coisas aqui que de fato são mistérios, às vezes é difícil de explicar, mas seria bom ela fazer para o resto da Bíblia também. Tem algum projeto novo de caminhar nisso também? Eu gostaria. Olha aí, tá vendo? Então, vamos adquirir isso aqui, tá bom, gente? Tá à venda lá no Facebook, pela internet, e você pode entrar em contato também com a editora de Santos às vezes para entender como você pode levar isso e vender na sua cidade. Mais uma vez, muito obrigado, querida, que Deus te abençoe. Eu te agradeço, amém. Isso aqui é meu? É seu, com certeza. É meu, ninguém tira, tá bom? Muito obrigado, tá? Gostou do programa? Sensacional. Espero que você continue conosco também amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Boas Novas no Ar.